Tropa do Tropa do Calvin Chãovou pro furdunso Esse é no Mano, Esaco, Oliveira Esse é a tropa do Popeye Propa do Calvin Chãovou pro furdunso Convocou a tropa do urso Hoje você vai tomar botada Muita pirocada da tropa do justo Você quer a tropa do Calvin Ou tu quer os meninos do justo Você quer a tropa do Calvin Ou tu quer os meninos do justo Você quer a tropa do Calvin Ou tu quer os meninos do urso Pode escolher, pode escolher Com quem que tu quer fuder? Você quer tropa do Calvi? Diz aê, diz aê O Calvi te escolheu pra fuder, vem cá O Dudu te escolheu pra fuder, vem cá O Primo B te escolheu pra fuder, vem cá Vem pra quem pra caixa d'água Vem pra quem pra caixa d'água Pra poder sentar Então desliza, então desliza Vai deslizando, vai deslizando Tropa do, tropa do Calvi chamou pro furdunço Essa é a tropa do Popeye Tropa do Calvi chamou pro furdunço Convocou a tropa do urso Hoje você vai tomar botada, muita pirocada da tropa do justo Hoje você vai tomar botada, muita pirocada da tropa do justo Hoje você vai tomar botada, muita pirocada da tropa do justo Você quer a tropa do Calvi? Ou tu quer os meninos do justo? Pode escolher, pode escolher Com quem que tu quer fuder? Você quer a tropa do Calvi? Diz aê, diz aê O Calvi te escolheu pra fuder, vem cá O Dudu te escolheu pra fuder, vem cá O Primo B te escolheu pra fuder, vem cá Vem pra caixa d'água, vem pra caixa d'água Pra poder sentar, então desliza Então desliza, vai deslizando Vai deslizando